MÚSICA MÚSICA PECV diz que o Cabo Verde está neste momento sem Primeiro-Ministro. A NAC promove uma mesa redonda sobre a segurança do comércio eletrónico em Cabo Verde. Santo Antão, movimentação de turistas, cresceu quase 24% em 2017. Angola aumenta a importação de armas. Moçambique de la Cama ameaça abandonar diálogo político. Estados Unidos impõe mais ações contra cidadãos e organizações da Rússia. Começa agora o Jornal 10. Boa noite e seja bem-vindo. A Comissão Política do PECV esteve reunida esta quinta-feira para debruçar sobre a situação política. A Comissão diz ter constatado uma degradação da situação socioeconómica e das relações laborais do país. Davido a estas e outras questões, o PECV considera que o país está neste momento sem o Primeiro-Ministro. Após dois anos de mandato do MPDI com três orçamentos de Estado aprovados, o PECV fez o balanço do trabalho realizado pelo atual governo. A avaliação que faz, tendo em conta a realidade dos cabo-verdianos atualmente, é de sentimento de desilusão e falta de esperança, tendo em conta que as promessas feitas aos cabo-verdianos ainda não foram cumpridas. As campanhas eleitorais serão em 2021. O senhor poderá renovar as suas promessas, mas cumpra com aquelas que prometera em 2016. Sobre as promessas, nada. Não há melhorias na área dos transportes marítimos. Os operadores, por exemplo, da Ilha do Fogo, dizem que vão encerrar os seus negócios porque não há regularidade nos transportes marítimos. E os preços dos transportes aumentaram completamente. Os fatores de produção para a indústria aumentaram gradualmente, a não ser a lei de proteção de importação de produtos de laticínios. Todos os outros fatores de produção estão a aumentar. Luz, água. Não há emprego para a juventude. Os jovens continuam a sair das nossas universidades sem perspectivas de emprego. Não há concurso para acesso a cargo da administração pública. Para o maior partido da oposição, Cabo Verde está neste momento sem o primeiro-ministro, com a credibilidade do país já em crise e com escândalos envolvendo as mais altas figuras públicas. Como já é voz corrente nas ruas, Cabo Verde está neste momento sem primeiro-ministro. O primeiro-ministro eleito, doutor Ulisses Correia e Silva, decidiu deixar o cargo de primeiro-ministro e se esqueceu de avisar os Cabo Verdeanos. O homem-solução, Ulisses Correia e Silva, que deu a cara durante toda a campanha e prometeu felicidade aos Cabo Verdeanos, insiste em se esconder. E sobre os problemas do país, ninguém sabe o que ele pensa, o que vai fazer e quais as medidas que vai implementar. A oposição demonstrou a preocupação sobre a situação do setor dos transportes aéreos e marítimos. Sobre os TACV, o PACV questiona se o capital de 2 milhões de contos injetado na empresa poderá trazer algum benefício para Cabo Verde. Este governo já transferiu mais de 2 milhões de contos dos contribuintes para uma empresa que desmantelou a parte doméstica, concedeu a gestão a uma empresa estrangeira e os Cabo Verdeanos não sabem esse investimento que é dos Cabo Verdeanos se valeria ou não a pena. É essa atitude que nós não compreendemos. Por que é que não dialoga com os Cabo Verdeanos? Por que é que não diz, olha, o que estamos a fazer com o TACV é isso, por isso nós precisamos de fazer isto. Mas os Cabo Verdeanos não sabem. E eles dizem, não, nós vamos injetar ainda mais dinheiro até que a empresa seja privatizada. Estes e outros fatos foram analisados pela Comissão Política do PACV na sessão ordinária de março. A ANAC, em parceria com a DECO, organiza esta quinta-feira 15 no âmbito do Dia Mundial de Consumidores, que este ano se celebra sob o lema Fazendo Mercados Digitais Mais Justos, uma mesa redonda sobre a segurança do comércio eletrónico em Cabo Verde. O objetivo central deste evento visa, essencialmente, problematizar as relações comerciais nos dias que correm, marcado por uma considerável integração dos negócios nas plataformas digitais, lançando um conjunto de desafios para a nossa sociedade. Com esta mesa redonda, procura-se intensificar os debates sobre os mecanismos de proteção de dados, cibersegurança e a questão de confiança nos negócios online. Por isso, a escolha do tema deste ano. A ANAC está, juntamente, como já é tradicional, com a DECO, a comemorar este dia, refletindo, efetivamente, aqui, se em Cabo Verde, tudo é ou não maravilha. Efetivamente, não. Nós reconhecemos que, ainda em Cabo Verde, a matéria de comércio eletrónico, transações eletrónicas, muitos ou maioria da população, apesar de ter acesso à internet, temos uma boa penetração da taxa dos caboverdãs da internet, estamos a falar de uma média de quase 70% neste momento, mas, como eu disse, não têm esse acesso, ou têm, mas estão com aquela reticência. É por isso que está o lema de tornar o mercado digital, o mercado de comércio eletrónico, mais justo. David Gomes, em jeito de balanço, diz que ainda é preciso fazer muitas coisas para que se tenha uma confiança nas compras online. Isso porque, segundo diz, a ANAC vem recebendo algumas reclamações, principalmente no setor do transporte. A nossa reclamação é que não temos transportes. Temos um problema grave de transporte em ter ilhas, quer aeronáutico, quer a nível de viagem, tanto aeronáutico, quer a nível marítimo, que não permite, não facilita o comércio eletrónico. Aliás, eu vou falar disso mais tarde, essa é a reclamação número um, está em primeira linha. A segunda reclamação, como eu disse, é a questão onde todos ainda têm um cartão de crédito. Nós estamos a incentivar, já há uma boa abertura do Banco Central, em fomentar o mobile comércio. Ou seja, pode-se fazer compras online a partir do saldo que tiver no seu telemóvel, independentemente se tiver um cartão de crédito ou não. De acordo com o presidente da ADECO, para que se crie uma confiança nessa forma de comércio, é preciso também o seguinte. Precisa de muita atenção, do consumidor precisa ser educado e se educar, das autoridades que precisam tomar medidas, quer legislativas, quer de implementação, o mais importante, de medidas que venham a ser tomadas, de se criar condições efetivas para a reparação e indemnização dos consumidores, da sua proteção e da responsabilização das empresas que fornecem os serviços. O Dia do Direito do Consumidor foi criado pelo ex-presidente americano John Kennedy em 1962 e defende quatro direitos fundamentais dos consumidores. O direito à segurança, o direito à informação, o direito à escolha e o direito a ser ouvido. O ministro do Estado da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, disse hoje na cerimónia de abertura da Mesa Redonda sobre a segurança do comércio eletrónico em Cabo Verde, que o Governo está a apostar na economia digital por este ser um dos elementos base de desenvolvimento. O governante, que presidia o evento, salientou que a conectividade digital introduz ganhos consideráveis e de qualidade de vida. Sublinhou ainda que para isso é preciso investir e rápido para uma transição eletrónica de confiança e segurança. Como sabéis, vivemos em plena era digital, uma realidade incontornável. Por isso mesmo, toda a nossa estratégia econômica só terá sucesso se for suportada numa economia de conhecimento, com competitividade fiscal, previsível, de baixo risco e geradora de rendimentos e de empregos e prosperidade para todos. O comércio eletrónico mudou o mundo e há quem garante que continuará a mudar. Perante tudo isso, Elísio Freire admitiu a necessidade de se regular o mercado. Aprovamos no ano passado a lei sobre o cybercrime. Estamos ainda a estabelecer e implementar efetivamente um exigente regime de responsabilização pela violação dos dados pessoais e pelos erros e fraudes cometidos no âmbito das redes eletrónicas. Estamos a investir na certificação digital através das infraestruturas-chave públicas do Cabo Verde, fornecendo maior confiança às transações digitais entre as partes. Através da certificação digital, Cabo Verde tem todas as condições, hoje, de se fazer um negócio eletrónico. Para melhorar e promover a segurança no ciberespaço, o governante frisou ainda que Cabo Verde vai investir na legislação que regula o mercado eletrónico. Mas, para o presidente da DECO, é importante também que se crie um Código de Defesa do Consumidor com urgência porque a legislação de 98 não ajuda em nada nos momentos atuais. Cabo Verde não tem Código de Defesa do Consumidor. Tem uma lei de 98, como disse, que está desatualizada. Nós propusemos para o Orçamento de 2018 que se adotasse o Código. Isto é, se disponibilizasse, se afetasse recursos para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Nós propomos a elaboração desse Código. Veja, o próprio Parlamento tem dificuldade em fazer uma lei sequer. Infelizmente é o Governo. Mas já recursos com o Parlamento, este país gasta por ano mais de 800 mil contos. Só com carnavais gastamos dezenas e dezenas de milhares de contos no próprio Estado. Nós não temos dinheiro para fazer um Código de Defesa do Consumidor e mais, há Código de Defesa em vários países. É adaptar como se faz. Estas informações foram feitas à margem da mesa redonda sobre a segurança do comércio eletrónico em Cabo Verde no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Direito do Consumidor, que este ano é marcado sob o lema Fazendo Mercados Digitais Mais Justos. A Escola Secundária Regina Silva em Achadinha promoveu hoje uma conversa aberta sobre os direitos humanos com os alunos do décimo ano de escolaridade, contando com a participação do pessoal da CNDHC enquadrado na comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No âmbito da comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Escola Secundária Regina Silva em Achadinha promoveu uma conversa com os alunos do décimo ano de escolaridade sobre os direitos humanos que, segundo o diretor do Liceu, João Andrade, o objetivo é mostrar aos alunos os seus principais direitos. Essa pequena conversa com os alunos do décimo ano vem numa parceria entre a Escola Regina Silva e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania enquadrada na comemoração dos 70 anos da divulgação dos direitos humanos. Portanto, com essa conversa nós estamos a pretender passar informações importantes, que podem não ser novidade para os nossos alunos, mas no sentido de repisar e salientar os seus principais direitos. Já para promover mais sobre os direitos humanos no seio escolar, o diretor afirmou que tem previsto vários programas que visam explicar e promover o tema em destaque aos alunos. Acrescentou ainda que o interesse dos alunos nessa matéria tem sido bastante positivo. A escola tem um regulamento próprio, um regulamento interno, que com base nesse regulamento também já estamos a precaver os direitos dos alunos e de toda a comunidade educativa. Para além de conversas do tipo, prioricamente nós tiramos alguns jornais de perrede, algumas outras informações nas salas de aula, em algumas disciplinas como EPC e FPS também, os alunos falam desse tema para além da nossa vivência no dia a dia para mostrar que de facto respeitamos os direitos dos alunos e dos humanos. Os alunos estão a mostrar muito interesse, tem sido uma conversa muito interativa, os alunos mostraram que estão com interesse, de facto que querem também exigir os seus direitos, inclusive até houve uma aluna que disse que também às vezes na sala de aula são violados os seus direitos, mas essa conversa é mais ou menos para esclarecer e também ilustrar os alunos sobre os direitos na sala e também na comunidade. Duas alunas da escola secundária Regina Silva dão nota positiva à conversa promovida pelo liceu, afirmando que é um tema de extrema importância para os jovens e que todos devem cumprir e respeitar os devidos direitos humanos. A minha arte interessante, e devia fazer umas vezes, para ter meus direitos humanos, onde que nós não estamos fechados de nossos direitos, é que a pessoa, tipo, não tem que estar fazendo nossos direitos, tipo, direito à vida, nós temos dado vida, para que alguém está trazendo vida, e também direito à expressa. Nunca deve pôr nosso colega excluído, não deve deixar ele expressa, aquele que ele está sentindo. Para mim, existem vários direitos, e se nós não conhecemos direito, não está fazendo a coisa certa. Minha opinião, para termos, é que a minha escola não está achando interessante, e assim nós aprendemos mais sobre os direitos humanos, que não tem, e também nós queremos para mim, esquece que criança lá dentro, para aplicar mais os direitos humanos, que não tem. Se muitos gostam de aplicar, como o direito à alimentação, tem resto que tem no chão, tem resto que estão comendo nada por dia, direito à expressão de liberdade, gosto de botar fala, o que o ato não fala direito, está julgando para o que o ato não fala. E para o Móli, que direito o caseta é respeitado, e o que o ato pode fazer? Tem que ser mais aprendido, mais ensinado na escola, com maioria de direito, gosto de cumprir. A conversa sobre o tema de direitos humanos foi promovida pela Escola Secundária Regina Silva em parceria com a CNDHC, que conta com vários projetos para incentivar os cabo-verdianos a cada vez mais conhecerem os seus direitos humanos. Foi hoje apresentado na cidade da Praia o projeto oficial de reforço da ancoragem regional do Sermi no dia em que o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial completa três anos de existência. Reforço para a ancoragem da Sermi é o nome do projeto oficial apresentado no Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial. Esta iniciativa é considerada pelo Presidente do Conselho de Administração como sendo um projeto que ajuda a entidade na entrada do mercado da CDAO. O projeto é um projeto financiado pela União Europeia, enquadra-se num programa ou num projeto de chapéu que é o projeto da melhoria da governança no setor energético na África Ocidental. E dentro deste projeto de chapéu temos este projeto que é o reforço da ancoragem regional do Sermi. O objetivo é apoiar, o projeto tem duas atividades, duas grandes atividades. A primeira é apoiar o Sermi na sua transformação num centro regional. Ou seja, é preciso criar todas as condições políticas, institucionais, as parcerias. Toda esta parte o projeto vai apoiar. Neste, portanto, vai apoiar o Sermi na sua entrada no mercado da CDAO. A segunda componente é uma componente mais prática. Ou seja, vamos fazer a formação de formadores. O segundo objetivo é fazer formação em diversas áreas e focadas nas energias renováveis, sabendo que o Sermi é um centro de referência internacional em energias renováveis e manutenção industrial vocacionado para o mercado da CDAO e Palop. Este projeto vem em boa hora. Primeiro porque o Sermi está num processo de transformação. Vamos criar um centro de competências caboverdiano e regional, tanto para Cabo Verde como para a África. Quando aqui estou a falar da África, estou a falar não só dos países de Sermi, como dos países de Palop. É uma parceria com o Xemburgo. Mas, como disse e disse bem, nós já começamos a receber pessoas de fora. Neste momento temos jovens que vieram de Santo Tomé e Príncipe, que estão aqui a fazer formação no Sermi. Vieram, portanto, assim como esses jovens. Já temos outros projetos que vamos trazer pessoas de outras origens. Já o ministro Fernando, Elísio Freire, quer que haja uma formação de silêncio para os formandos. Temos aqui um centro de competências que possa formar pessoas nessas áreas e que possam trabalhar em qualquer parte do mundo e também possam, a partir daqui do Sermi, criar empresas nas várias áreas das energias renováveis e da manutenção industrial. Isto é extremamente importante, porque o grande objetivo que o governo tem, que é de transformar Cabo Verde numa plataforma especializada de prestação de serviços no Atlântico Médio. E nessa área em específico, o Sermi deverá desempenhar um papel extremamente importante. Para além da área dos transportes aéreos, marítimos, da logística, e nesta parte em particular das energias renováveis e da manutenção industrial, o Sermi pode desempenhar um papel muito importante. Questionado sobre a sustentabilidade financeira, o governante diz que só será possível com a prestação de serviços. O Sermi já existe, presta serviços a várias entidades, mas a sustentabilidade financeira verá com a prestação de serviços. A prestação de serviços a nível da formação para toda a região africana, a nível da manutenção industrial para toda a região africana, mas também criando aqui espaços de incubação de empresas que também possam sair daqui para conquistar os mercados, tanto a nível interno como na nossa região. Porque como sabemos, somos um país que recebe milhares de turistas, há centenas de atividades que a Sermi pode fazer no nosso país para ter essa sustentabilidade. É importante ressaltar que o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial completou hoje três anos. Mais de 26 mil turistas visitaram Santo Antão em 2017, registado um acréscimo de 23,8% face ao ano de 2016, facto que confirma que esta ilha tem sido cada vez mais visitada por turistas provenientes maioritariamente da Europa. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, Santo Antão registou, em 2017, mais de 26 mil hóspedes, o que em termos absolutos são mais de 5 mil turistas em relação a 2016. A França figura-se como sendo o principal mercado emissor, tendo a ilha recebida ao longo do ano transato mais de 11 mil turistas francesas que procuraram Santo Antão para a prática do turismo de trekking, caminhadas já em trilha, já em busca da natureza. Os operadores turísticos acreditam que, neste ano de 2018, o número de turistas vai aumentar da forma significativa em relação à temporada passada para avaliar pela movimentação de turistas nesta ilha que está em plena época alta. A época alta do turismo em Santo Antão, que decorre desde o mês de outubro, prolongando-se até maio, é que tem sido marcado com a vista de inúmeros grupos de turistas, oriundos sobretudo do norte da Europa. A época alta do turismo em Santo Antão, que decorre desde o mês de outubro, prolongando-se até maio, e que tem sido marcada com a vista de inúmeros grupos de turistas, oriundos sobretudo do norte da Europa, está a superar as expectativas dos operadores. É a vez da África com as manchetes. África do Sul, Aliança Democrática na oposição, pede que o antigo presidente Jacob Zuma devolva 15 milhões de randos em despesas legais. Nigéria, presidente de Moare, diz aos pais de 110 raparigas raptadas que ordenou a todos os militares e agências de segurança que procurem as jovens. Líbia, Procuradoria Geral, emite mandatos de captura para mais de 200 traficantes líbios e estrangeiros, envolvias na rede de imigração ilegal para a Europa. Congo Democrático, Marco Loukock, responsável pela coordenação de serviços humanitários da ONU, apela à comunidade internacional a dar mais apoio financeiro no Congo Democrático. Líbia, clube de livros na cidade costeira de Mizratis e de caixas de livros usados na Guerra Civil para esconder munições, um símbolo em que se substitui armas por conhecimento.